Oi babes, sejam bem-vindos para mais um episódio da nossa nova série aqui no canal O Assalto ao Roupeiro e depois de muitas de vocês terem pedido, eu hoje trago a única, a maravilhosa, a princesa do YouTube, Sofia B. Beauty. Então pessoal, já estou aqui com a linda maravilhosa Sofia B. Beauty. Antes de mais, Fia, obrigada por me... Ah, não. Obrigada e eu, obrigada e eu. E por ser sua convidada de assalto ao Roupeiro, toda a gente pediu e aqui temos Léa Sofia B. Beauty. E hoje temos o Roupeiro dela e não só dela, mas também da Riquel. Riquel está ali atrás. E então Sofia, diz-me o que é que tu tens mais ou menos aqui em cima. Camisas, por favor, as camisas. Sim, como podes ver tenho muitas aqui e tipo basicamente eu divido o quarto com a minha irmã. E então nós temos tipo este armário e mais este armário e neste aqui nós temos deste lado os calções, saias e essas cenas assim. E aqui temos as camisas, blusas e estes casaquinhos assim mais finos e é basicamente isto. Eu bem tentei organizar isto com cores. Eu percebi assim, isto está muito bem. Eu não sei se isto é assim muito... Eu sabia que tu vinhas cá e ok, deixa-me por isto mais comigo. Eu vou começar a aparecer tipo só de rasgão e de tipo ver mesmo qual é que é real. Exatamente, exatamente. Então tens de escolher só uma camisa para usar tipo o resto da vida. Tens de mandar todas fora. Destas aqui? E só podes ficar com uma. Não podes tirar a cabezas, só daqui? Só daqui. Ok, então tem que ser tipo uma confortável e que dê para ser classy, mas também chill se for preciso. Grava o que tu quiseres. Ok. Ah, odeio quando tenho que fazer decisões. Então, acho que pode ser esta. Essa é best for your beauty, don't you? É? É muito best for your beauty. Ok, não sei o que quer dizer. Muito... Olha, ainda bem, ainda bem. Porque tipo, eu gosto muito do padrão dela porque é assim meio quirky, sabes? E tipo, eu tento se eu usar isto com umas calções beige, dá tipo um ar mais classy e mexejar com calções de ganda. E quem mais desceu. E é confortável, com o alarguinho e tal. E depois, aqui em baixo, o que é que nós temos? Ok, aqui em baixo, na primeira gaveta, temos a parte mais seca, que é tipo os básicos. Tipo... Que toda a gente tem que ter. Exatamente, crop tops, tipo lisos, de género 5 cenas pretas basicamente. E é só isto que eu tenho. Já passaste na fase dos pretos. Houve uma altura que és muito preto. Sim, eu sou mais... Sim, eu sou mais... Eu uso mais preto quando é tipo inverno ou assim. Tipo as pessoas, normalmente eu, que uso preto por inteiro. Mas sim. Aqui tens os básicos, tipo tops e não sei o quê. Crop tops, tu também gostas muito. Sim, sim, sim. E também é muito dos crop tops. Já sabemos. Já sabemos. Sim, exatamente. Eu gosto de pô-los tipo meios... Por exemplo, isto aqui não é bem crop tops, é mais camisola. Mas tipo, se for em crop tops eu gosto de usar uma cena larga por baixo que é para não ficar... Certo, muito. Mas... Já. E na segunda gaveta? Conta lá. Temos. Conta a jornada. É a minha gaveta favorita. Boa da t-shirt. Já. Eu acho que a Sofia é a rainha destes tipo graffitis. Eu adoro t-shirts. Então tipo, esta aqui. Esta é muito quakey. Já sabes, exatamente. E basicamente eu tenho aqui as camisolas todas. O que é que é isso? Tens muitas. Já, eu sei. E isto também é da minha irmã, nós dividimos por isso. Tem essa desculpa. Ok, whatever. Mas por acaso, para duas pessoas, tenho que vos aplaudir. Vocês são bastante minimalistas. Eu acho que tenho mais que isto. Mas é porque eu tenho roupa desde 2018. Mas isso é verdade. Este vídeo é que eu sou. Próxima gaveta. O que é que temos? Aqui. Esta é a gaveta que está tipo em stand by. Ah certo. Há sempre uma. Esta aqui tem tipo um pano por cima que é do género. E a ti não beijas. Não beijas. Não é preciso. Não. Isto é tipo, basicamente roupas de praia. Assim. Eu ainda não vou muito para a praia. Sim. E não há grande maneira de guardar isso. É tipo, bota tudo por dentro de uma gaveta. Tira-te uma, tira-te outra e vamos para a praia. Exato. Totalmente. E a última? A última. Não vale a pena abrir. Vocês não conseguem ver. São calças. Eu tenho que admitir que isto é das minhas peças favoritas que a Sofia tem. Que são estas calças. Eu adoro. Tipo rhinestones. Eu acho as delinas. Ainda pode ver. Ainda comprei recentemente em contas. Eu sou muito fonas. Eu não gasto tempo. Não, mas estas são mesmo giras. Têm tipos brilhantes. Então não há uma cena diferente. E ainda por cima tu és da boé das mam jeans. Estou a usar as mam jeans. Atrevo-me a dizer que se tiveres que escolher um tipo de parte de baixo. Ah, mam jeans. Mam jeans. E eu acho que tu fica de boé. Ai, obrigada. Acho que um bumbum. Ainda bem. És tão incrível. Cintos. Cursos simples. Eu por acaso não sou uma nada absoluta. Pá. Eu normalmente. Estou nesta caixinha linda. Como vocês podem ver. E eu quando uso simples é literalmente só para tornar o outfit mais giro. Eu também não é porque as calças não estão largas. Mas você é estúpido. Se calhar. Não sei. I feel you. Totalmente. Mas tipo eu não sou nada de especial. Um tipo fininho. Simples. Mas dá uma cena. Dá para fazer aquele. Exatamente. Turcas. Está-se bem. Em termos de calções. Tu gostas mais de calções de? Ah. Cintura subida, baixa, média. Sempre de cintura subida. Sem dúvida. Aliás, eu prefiro sempre tudo cintura subida. Ok. Que é a cena. Está bem? Sim. Estás bem confi. Exato. E tu és mais deste tipo aqui de... Isto é mais lá de Raquel ou é lá de Sofia? Este assim mais flowy. Isto aqui é mais Raquel por acaso. Mais flowy. Mais para seu que era mais Raquel. Ya. Mas este aqui por acaso até são os meus. São muito gis. Estes são muito lindos. São muito verão. Ya. Adorei. Ya. Mas os que eu mais uso são estes aqui. São estes aqui assim. Estes são muito... São tipo mamegina em calções. São perfeitos. São muito fixos mesmo. E a Raquel. Aos a da Zara. Sim. Tens de ver também só uma loja. Ah é a Zara. Sempre fala. Nem me entendo as duas vezes. Mas também gostas muito da Beska. Também tens sempre calças da Beska. É que eu noto sempre. Sim, sim, sim. Mas desde sempre há anos que eu sofiei assim. Eu recordo. Ya. Ela disse-me hoje que viu as melhores minhas vidas desde o início mesmo. Mesmo. E porque é tipo... Real legit. Real legit. Ya. Deve-te. Exatamente. Ok. Vamos passar para aquele lado. Então. Vou puxar este lado. Não é como é. E aqui neste lado é mais tipo vestidos. Ya. Vestidos e... Macacões de ganga. Exatamente. E... Não! Jardineira! Para! O que é que as pessoas fazem comigo? É uma... Tecnicamente é quase um macacão. Só que é tipo mais jardineira. Não? Não. Eu vou-me calar. Tá. Este lado então. Tenho os vestidos. Alguns casacos também. Tipo assim mais riquinhos agora para o verão. E depois aqui tenho calças tipo saias compridas basicamente que não cabiam ali. Tem que ser exatamente. Tem aqui os sapatos também. As sapatas todas. Uau pessoal. Adoro. Vocês são muito das sandálias amigas. Sim. Sim, sim, sim. Vocês gostam de dar com o pezinho rodinho de fora. Exatamente. Tipo eu só uso sapatilhas. Eu as únicas sapatilhas que eu uso são tipo duas. E tipo o resto é sempre sandálias. Raramente os sapatilhas. Talvez em quase não. Então em qual é que é assim? O que é que tu defines vá ao teu estilo? Se tivesses que definir o teu estilo vá em três palavras. Ahhhh. Deixa-me pensar. É assim. Ele tanto pode ser clássico. Eu tipo agora fico um bocado na dúvida. Porque às vezes eu gosto de usar uma blusa. Mas depois também gosto de usá-la com uma jeans. Então é um bocado uma mistela. Por assim dizer. Mas tipo basicamente é clássico. Meio quirky. Talvez. Tipo. Já sabia que ela ia dizer isto. Ya. E... Se eu quiser interromper. Acho confortável. Pronto. E acho que sim. Também é verdade. Sim. Acho que é mais isso. E para quem como eu. Tem acompanhado a tua evolução no teu estilo. Ah sim. Há alguma coisa. Que ainda ande por aí nestes roupeiros. Que remonte a essa época em que Sofia era mais nova. E com outro estilo. Esta blusa. Grita Sofia de 2014. Memo. Esta coisinha do Peter Pan. Tu usamos sempre isso. E eu ainda uso. Tipo. Por exemplo. Eu tenho este vestido amarelo aqui. Que eu acho que é mesmo. Sim. E tem tipo lá além de vibes. Estás a ver. Eu adoro. Mas isto é mais Sofia de antes. Sim. Eu usava imenso esta blusa. Tipo. Branco. Tinha este em branco. Tinha em rosa. E não consegues desfazer dela. Não. Porque eu acho que ela é gira. Sabe. E acaba por ir de encontro ao teu estilo agora. Exatamente. Portanto. Tu trouxeste o teu estilo mais antigo. Do pessoal que via-te com os dininhos. Exato. É isso. Tu sempre foste muito clássica basicamente. E sempre gostaste assim muito das camisas. Exato. Só que agora às vezes também gosto de usar mais tipo t-shirts e assim com... Tipo. Sim. Eu tenho visto. Estou muito a sit in my bed. Exato. Exatamente. Mas sem dúvida que eu acho que realmente isto é a perfect description da Sofia. Exatamente. Back in the day. Gangas. Também estou a ver muitas gangas. Sim. Mais do que estava à espera de ver honestamente. Eu adoro. Andas na baixa da ganga. Ya. Eu adoro casacos de ganga. Também I feel you, amiga. Porque eu posso pôr tipo estes pins. Ah. Muito jeito. E dar um ar mesmo que eu. Quirky. Exato. Sabes. A Sofia tem que ter aquela cena tipo meio diferente. Ah. Sim. Meio tipo. Eu tento. Eu tento. Não. Acho que sim. Acho que fica muito chique. Então entre vestidos, calções, saias. Qual é que é tipo o look que tu mais gostas de usar? Para ti é mais confortável? Andares vestida, andares de saia, andares de quê? Eu acho que é... Opa. Calções não. Porque depois começam a subir. É né? E depois a pessoa senta assim. Ya. Também não curto. Por isso. Eu acho que é vestidos mas que tenham tipo calções por baixo. Ah ya. Por exemplo este aqui. Tipo. Ya. Como um macacão. Para o António. Exatamente. É jardineira. É por isso que a Raquel. Basicamente as jardineiras são fixe. Porque se eu usar isto com uma camisola fica tipo largo. Ya. Então tipo. É sempre confortável. Então vou usar jardineiras. Pronto. E agora tenho um desafio para ti. Assim bem fast. Sim. Festival season is here, people. E tu tens que fazer o teu outfit. Ai. Para um festival. Ok. Assim muito rápido. Tipo agora. Ok. Então olha. Ah. 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 Não sei. Pronto olha. Pode ser o casaco que ganha porque pode estar frio à noite. Ok. Certo. Ah. Os meus calções ganham esses vídeos que eu mostrei ao bocado. Ok. Denim mandei. Denim estás na cena. E pronto. E essa camisola. E umas sapatilhas. Ou umas sandália. Uau. Muito rápido. Sofia. Parabéns. Estavas para explorar os meus. Pus o casaco era para tipo voltar de calções. Por isso pode estar frio. Então e aqui para finalizar o teu roupa. Sim. Vamos estofar das tuas sapatas. Aqui na secção das sapatas. Uhum. Temos maioritariamente sandálias. E as cenas são um bocado tipo umas acima das outras. Não me julguem por favor. Tu gostas das sandálias assim com um bocadinho de salto pelo que eu estou a ver? Sim. Por exemplo estas aqui. Têm esta plataforma. Tipo não é too much. Essas são muito giras. Vou comprar igual bem. Ya. Tens de comprar. Sim. São mesmo confortáveis. E tipo não tem aquele salto alto. Sim. Ya. Estás a ver que é desconfortável. São super confortáveis. E essa é a que eu mais gosto. Então gostamos lá a coisa que são os dois ténis todas. Olha. São as minhas gazelle. Ai essas são muito lindas. São rosa. Não me gira. São muito lindas mesmo. E estas pretas. São também gazelle. E são assim. Por acaso a mim fica-me super mal. O que? A sério? Tu também gostas muito destes tipo sapatos. Assim. Tipo. Como é que eu não sei como é que vou explicar isto. Isto é tipo. É mais clássica. Estão a ver. Tipo assim. São tipo. Opa não sei. Eu gosto disto porque. Eu posso ir para a escola que é super confortável. Tipo. Também não tem muita plataforma. Mas é o clássico. É o clássico. Exatamente. E para terminar. Já sabemos que. Isto tem tudo um catch. Pois é. Com o salto ao roupeiro. Tem que me dar alguma coisa. O que é que me vai ajudar Sofia? Para além do marinho. Então. Que eu vou usar. Estas. Uou. Estes sapatos. Eu vou dizer sapatos. Sim. Não sei bem o que é que quer dizer. Mas basicamente são assim. Tipo loufas. Exato. São loufas. São tipo assim rosinha. Com uma pele tipo fofa. Mas tipo de cobra. De nada. Um pronto. Um pronto. Um pronto. E tem a style aqui. Que é tipo meio importiço. Não sei se fiz. Sim. Muito giro. Pronto Sofia. Um pronto. Eu espero que tenhas curtido estar aqui. Isto é imenso. Obrigada. Não se esqueçam também de ir ver. No vídeo da Sofia. No vídeo da Sofia. No canal da Sofia. Que nós não vamos ao vídeo. Sim. Está tudo aqui em baixo. Babes. Quero que a Sofia seja encharcada. De amor de babes. Que vida. Fico muito chateada. E pronto. Por hoje é isto. E sabem no meu canal. Tiverem a ver isto. Porque é o meu canal da Catriona. Obviamente. Ok. E pronto. Por hoje é isto. Deixem o vosso like. Se vocês curtiram e querem ver mais a Salta Roqueiro. Se vocês querem ver mais a Sofia aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Bye. Tchau.